Se eu não ia amar essa viada do tiktok, como é que é bom? Ah, não to vendo. Tá bom, mas já paguei já. Ninguém sabe. Ô, se pula, eu queria se pegar um round. Tá bom. É, emulador. Tá porra. Tá vazio do fundo. A gente vai sair aqui embaixo. Pra cada um, pra cada um, tá bom. Deixa ele já. Muito peitinho aí. Quer ser marcado aqui. Vou pular nele. Ai, ai, ai. Boa. Direita, seu direito, seu. Vem cá. Vem cá. Ah, é o cara. Mano, cê é louco. Não tá fazendo nada. Não sei lá, moço. Joga demais, velho. Ah, pra receber o tiktok aqui. Que vale a pena ser brigar um. F*** do dente. Três dentes, quer dizer. Deitei um. Bora. Bora, 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 bora. Em base em nossa já aí. Base em nossa já tem, viada. Rodeando aqui, ó. Estou bacana. Tá aqui. Deitei. Caralho, velho. Legal, deu vinte e oito. Marcada. Describi. Deitei outro. Pera, vai acabar. Pera, vai acabar. Da outra. Tiro. É tudo, miada. Tem um. Quebra um gel, velho. UUUU. Ai, 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 ai meu Deus. Boa. Pô, Bora, moço. Caralho. Essa aqui eu caguei demais. Por isso eu sei que esse cara não tinha que ter alco, bora. Esse cara é muito bom, mano. Ai, tem isso aí, ó. Jpeguei esse aqui, já, da direita. Da cerca. Ah, tá aqui dentro da casalha ali, miada. Deixe o tapa no deitei. Boa, caralho, bora. Bora, tem dois. Marca tá onde? Marca tá onde? Marca tá um tiro. Calma. Tô rilando já. É o que aconteceu aí, Marcado? Devolveu aqui comigo. Devolveu esse tiro. Tem um. Tô voltando. Calma, 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 velho. Marcado, puta que pau. Calma, calma. Volta, volta. Fica perto. Fica perto como, Viago? O cara já tá aqui. Caralho, ele jogou demais, Viago. Tá bom, tá bom. Caralho, pra não ter ganhado esse. Vamo outro, vamo outro.